Salles, você está acompanhando essa questão da febre suína, né? Estou acompanhando. Peste suína. A gente vai falar sobre isso agora, mas três focos de peste suína foram identificados nos últimos dias aqui no Piauí. A doença é altamente contagiosa e requer o sacrifício, gente, de toda a criação para evitar que esse vírus se espalhe. O governo do estado está aí organizando uma campanha de vacinação. Vamos acompanhar. O município de São José do Divino confirmou o terceiro caso de peste suína clássica em 2024. Um a mais que o registrado no ano passado em todo o Piauí. Profissionais da Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, a SADA, foram à cidade e sacrificaram 30 animais. Chegando lá, nós encontramos os focos, as propriedades onde os animais já foram constatados através de exames realizados positivos, né? Então, muitos daqueles animais já tinham morrido e os outros que ficaram, a gente terminou realizando o sacrifício sanitário e levando para o aterro sanitário para ser enterrado da forma correta. Nos últimos cinco anos, houve 35 focos da doença em 14 cidades piauienses. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, 4.337 suínos foram sacrificados no estado desde 2019, o que afetou 381 produtores. Por isso, o órgão planeja realizar uma vacinação contra a peste suína clássica, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Os governos estadual e federal estão planejando estratégias para garantir a vacinação no Piauí e em outros nove estados considerados áreas não livres de peste suína clássica. O imunizante contra a doença é proibido no país. Animais vacinados, se eles forem testados, ou seja, se for fazer o exame desses animais vacinados, vai haver uma reação vacinal, uma interferência vacinal no diagnóstico. Ou seja, animal mesmo vacinado, se ele for examinado, vai dar positivo, vai dar reagente a esse teste de diagnóstico. Mas, esse diagnóstico não dá para identificar se o vírus é vacinal ou se o vírus é da doença. Então, por isso que é proibido a vacina contra a peste suína clássica no Brasil como um todo. Nós estamos em tratativas, em discussões com o Ministério da Agricultura, o Governo do Estado, a SADA, a ADAP, elaborando as melhores estratégias e planejando esse programa, esse projeto de vacinação contra a peste suína clássica no Piauí. Os criadores devem estar atentos aos seguintes sintomas nos suínos. Febre alta, lesões hemorrágicas, animais amontoados e alta mortalidade. A doença é altamente contagiosa. Caso os animais apresentem os sintomas, o criador deve entrar em contato com a ADAP. de forma presencial ou pelo site www.adap.pi.gov.br. O contágio ocorre apenas entre suínos e não oferece risco às pessoas. Uma doença especificamente dos suídeos, então o controle é visando a perca dos animais, a perca econômica daquelas famílias com a mortalidade dos animais. Pois é, afeta diretamente o bolso dessas famílias também. Muito bem.